Bora, Leonardo E aí tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi Leonardo, beijão Vou te contar só um relato que aconteceu comigo Eu tenho uma amiga que ela tá grávida E aí eu peguei a R3 dela emprestada Pra usar assim no dia a dia Eu tive curiosidade de usar Como seria usar uma carenada no dia a dia E como seria o motor da 03 R barra R3, né? Em comparação a minha 500 Eu disse, ah, se eu tivesse curiosidade E aí, beleza Peguei no início do mês Passei 15 dias com essa moto E eu vou te falar Pô, a moto é uma moto fantástica Tem uma ciclística ótima Um motor bom Agora tio Que moto pra beber, viu? Eu botei 50 reais de gasolina nessa moto Porque o tanque dela é pequeno Acho que é 14 litros E em comparação a 50 reais que eu boto na minha moto Pra o mesmo trajeto que eu fiz A semana toda Tio, é sério A moto em uma semana Entrava na reserva A minha Perante a Deus Que o 50 conto Eu rodo uma semana O mesmo trajeto Caso eu trabalho E ela não Baixa Pra reserva Como a R3 baixou Bebe 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 E outra Igual cacete Quem disser que não bebe É mentiroso Poxa Mas agora sim De resto Eu achei uma moto fantástica Teria uma pro dia a dia Eu acho que talvez Sabe? Só pra uma Pra uma coisa mais diferente Mas Fora isso Eu não tenho o que reclamar da moto Agora que o motor Bebe Misericórdia Você não acha que a Yamaha Já tá na hora de atualizar Esse motor aí, não? Não Essa moto é uma moto Pro mercado europeu Os europeus Eles têm Um combustível Bem mais econômico Do que o nosso Então pra eles Essa moto é ok Né? Eles preferem MT-07 Mas ainda faz sentido Pra alguns Alguns europeus Lá na Europa Essa moto Ó Tem R7 Tem R3 Então ela tá dentro Lá Pra Europa Tá ok Mas quando vem aqui pro Brasil Essa moto Ela consome demais É Enfim Essa moto Ela faz sentido Pra quem Quer Ter uma experiência De diversão De umas 600 De diversão Que eu tô falando Tá? Gastando menos Mas não no consumo Mas na manutenção Então ela faz sentido Pra quem quer se divertir O problema é que Quem compra essa moto É o lascado É o pobre Premium Plus Que ele quer usar Todo dia Entendeu? E aí se lasca Gente A moto dessa Faz 18 km por litro Aí tem trouxa Que compara Com um Astra Com um carro velho Com um carro Que tem Uma tonelada E 200 kg Ou mais de uma tonelada Com uma moto Aí o cabu Que é burro Fugitivo da escola Não sabe o que é Física A maioria A maioria desses cabu Que faz Ah eu tenho Um Astra Eu tenho Um Vectra Primeiro que fala De carro velho Eu tenho um carro Tal Poxa se eu tô Gastando tanto Se meu carro Faz 16 Ou 15 Ou 14 Ou 12 Ah a moto faz Ah a moto faz 18 Tá tudo certo Aí você vê Que o cara é burro O cara faz Uma comparação De uma moto Que pesa Menos de 200 kg Com um carro Que pesa Uma tonelada a mais É burro Aí quando eu leio Isso eu nem respondo Eu digo Porra O cara é burro Fugitivo da escola Ignorante Burro mesmo Eu vou discutir Com um jumento Desse Eu não Então Eu vejo Muito comentário Assim do cara Dizem Ah meu carro Faz 12 14 Então eu pegar uma moto Dessa que faz 18 Ah tá tudo certo Aí o cara é burro O cara não sabe Que a gente tá falando De um veículo Que pesa Uma tonelada a mais E uma moto Fazendo 18 E um carro Que tem uma tonelada a mais Faz 15 12 14 Ou seja O cara é burro Ele não sabe calcular Então A MT-03 E a R3 São motos Simplesmente Para diversão Lazer Acabou Entendeu Ou Se você é um caboclo Que vai para o trabalho Sei lá 3km 5km É pertinho Tá bom Aí você vai lá Vai gastar a gasolina Porque você bota aí Quanto você gasta por dia Aí você multiplica por 21 São 21 dias úteis Vai gastar Entendeu Mas Eu recomendo É uma moto boa Mas para quem quer brincar Se divertir Para uso diário Eu não recomendo não Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal